O torcedor do Atlético está até desacostumado, as últimas semanas não foram de tantas notícias positivas, só que a gente começa esse sábado, esse sábado de campeonato brasileiro, de jogo importante lá no Ceará, com uma notícia muito legal, mas sobre a terça-feira e também sobre a próxima terça-feira, já que Gustavo Scarpa e Danilo, expulsos no confronto contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, no jogo ali que o Palmeiras suou sangue para se classificar, os dois foram julgados. Scarpa pegou o jogo, ou seja, não joga na Arena da Baixada, Gustavo Scarpa que vem sendo um dos grandes destaques individuais desse Palmeiras na temporada e vem casando muito bem até com uma queda técnica do Rafael Veiga, então quando não tem o Scarpa ali, você também não tem o Veiga 100% e também de um dos principais pilares desse Palmeiras do Abel Ferreira, que é o Danilo, jogador de seleção brasileira, jogador que quem vê jogos do Palmeiras naturalmente fica encantado pelo dinamismo, pela qualidade desse volante e o Atlético, ele não vai encarar o Danilo na Libertadores, pelo menos até agora o Danilo pegou dois jogos de suspensão e a gente vai conversar sobre isso, que falta faz Danilo, que falta faz Scarpa e como o Atlético, ele pode aproveitar esses dois desfalques nesse confronto. Olha que os caminhos estão se abrindo, hein? Olha que os caminhos estão se abrindo. Obviamente é um Palmeiras ainda com muita qualidade, mas dois desfalques que a gente sempre fala, né? Jogos como esse são decididos nos detalhes. Esses são dois detalhes fundamentais para que o torcedor do Atlético tenha mais confiança nesse confronto quanto Palmeiras nesses confrontos. É sempre bom lembrar que são quatro sete, são dois jogos de 180 minutos e o Atlético precisa de maneira muito sábia. Como a Bel Ferreira diz, coração quente, cabeça fria. Vamos partir para o vídeo, mas antes disso, vou pedir um salve da galera e mandar um salve para os nossos patrocinadores. Cata é a Evolução Pisos e United. Vamos começar a falar do Scarpa, que é o jogador que está mais perto de voltar, ou seja, não é um desfalque nas duas partidas. O Scarpa é um cara bem completo. Eu acho que desde o Fluminense o Scarpa é um cara bem completo e desde que eu estava no Fluminense ele é um dos caras que mais dá assistência. O Scarpa tem ferramentas, ou o Scarpa tem mecanismos que são muito interessantes para aproximar o Palmeiras do gol. Em mais de um jogo, que o jogo estava muito apertado, em mais de um momento que o Palmeiras sofria, era bola no Scarpa e um cruzamento resolvia. Eu lembro muito de um jogo no Campeonato Brasileiro contra São Paulo, nessa arrancada que o Palmeiras dá para se consolidar como primeiro colocado. Jogo assim, que o Palmeiras perdia no Morumbi, em dois cruzamentos do Scarpa, se eu não me engano, o Palmeiras vira. Então, acho o Gustavo Scarpa um solucionador. Não ter o Scarpa significa que o Palmeiras fica um pouco mais distante do gol. É um cara de boa recomposição, é um cara muito comprometido para ajudar, mesmo já negociado com o futebol inglês, em nenhum momento parou de correr. É um cara muito criativo, atua na faixa central, atua na faixa lateral. Desfalque grande, desfalque grande. Acredito eu, palpite, tá? Que ele vai abrir Rony de um lado, Dudu de outro e vai botar o Flaco Lopes centralizado. O Atlético vem sofrendo contra centroavantes adversários e o Flaco é um cara muito bom na cabeça. Eu espero que o Atlético esteja preparado para isso. O Flaco Lopes no Lanús, ele se destacou exatamente por esse jogo aéreo muito forte. Então, é o primeiro ponto. Segundo, talvez até mais importante seja o Danilo. Porque o Danilo, na minha visão, ele traz algo muito importante para esse Palmeiras do Abel Ferreira, que é a adaptabilidade. Não dá para falar que o Abel é um treinador reativo, nem propositivo. Não dá para o Abel falar que é um jogo de transição, nem um jogo mais posicional. Porque o Palmeiras do Abel, ele é um pouco disso tudo. O Palmeiras do Abel, ele é um pouquinho camaleão. Ele vai se moldando conforme as necessidades vão aparecendo. E muito disso é graças ao Danilo. O Danilo, ele é um cara que atua muito bem na fase defensiva, atua muito bem na fase ofensiva. É um cara que tem capacidade de grandes perseguições, encaixes muito bem definidos. Protege a área muito bem. Em alguns momentos, até entra na área para auxiliar ali Murilo, Gustavo Gomes, Luan. É um cara bom no jogo aéreo, defensivo e ofensivo. Mas o que me encanta mesmo do Danilo, é o jogo com bola. O jogo com bola do Danilo permite que o Palmeiras seja um time muito vertical. O Danilo pega a bola, sempre está jogando para frente. E caso ele jogasse, o Palmeiras optasse por uma estratégia de mais transição. Os caras teriam dois jogadores ali muito absurdos nesse sentido. Que é o Danilo acelerando para o Dudu partir para um contra um. É um Danilo que é um box to box, é um área a área com classe, com qualidade. É um cara que explora muito bem as costas da primeira linha da pressão. É um cara dinâmico, toca, passa, toca, passa. E a ausência do Danilo vai tirar muito dessas qualidades. Vai tirar muito dessa adaptabilidade do Palmeiras. Tendência aqui entre o Gabriel Menino e o Gabriel Menino, por exemplo, não defende tão bem quanto o Danilo. Então você vai obrigar outro jogador a ser deslocado, que é o Zé Rafael. Então você desprotege um pouco o centro do Palmeiras, sem o Danilo. E perde um pouco desse mecanismo. Eu acho o Menino muito bom. Mas, por exemplo, com a entrada do Menino, o Zé não pode sair para grandes caçadas. O Zé é um cara que define um jogador, gruda nesse jogador e persegue esse jogador. Os confrontos contra o Flamengo ficam muito marcados por um duelo. O Zé Rafael derrascaeta, que são duelos interessantes de acompanhar. O Zé vai ter que ficar mais nessa entrada da área. E o Menino, que não marca tão bem, vai ter que sair nessa caça. Até mesmo no momento de transição. O Menino é um cara dinâmico, de bom passe. Mas o Zé é aquele cara que arrasta, aquele cara que carrega. Eu vejo muita semelhança do Zé Rafael no Léo Cittadini, para a galera que não acompanha muito o Palmeiras. Então, no momento que o Zé Rafael desarmar, ele vai estar mais longe do gol adversário. Então ele não vai poder carregar tanto essa bola. E o Menino não é esse cara forte fisicamente para fazer essa transição com qualidade. Então, são duas peças-chave. Aí você vai me perguntar, Thiago, como o Atlético pode explorar essas ausências? Eu acho que está cada vez mais claro que é a hora de se impor na baixada, né? A gente entende, a gente até passa um certo pano para tudo que o Filipão acabou fazendo no confronto contra o Flamengo. Está tudo bem. Nenhum problema nisso. Mas contra o Palmeiras, que é um time inferior, que tem menos jogadores decisivos, apesar de ser um time muito forte nesses contra-ataques e ter Dudu e Rony como esses principais expoentes. E é um jogo para entrar sendo o dono da partida. É um jogo para entrar mostrando que quer ser finalista de Libertadores. Isso não significa ter a bola. Mas isso significa ser agressivo. O Atlético precisa ser agressivo e não violento. Tem uma diferença. Agressivo na hora de marcar para roubar e acelerar. Agressivo quando tiver a bola para mirar o gol do Everton e tentar chegar no gol do Everton. Seja da maneira mais direta possível, mas seja da maneira mais eficiente possível. Agressivo na arquibancada, empurrando o time. O time tem que entender o contexto. Se o time optar por uma estratégia muito cautelosa, ele não vai perder o jogo primeiro. Ele vai perder a torcida do Atlético primeiro. E assim, não estou falando nem que eu concordo nem que eu discordo. Eu só estou constatando algo óbvio. Então, para explorar esses desfalques, é ir para cima. É, cara, marca forte. É não deixar o Palmeiras pensar. A gente sabe que Dudu e Rafael Veiga são os caras mais cerebrais na parte ofensiva. É tentar machucar eles ao máximo. Machucar o que eu digo é marcar, fazer falta, tirar ritmo deles. Porque se o Dudu tiver campo para correr e o Veiga tiver espaço para explorar, eles vão fazer isso com qualidade. Mas o Atlético tem que minar esse jogo do Palmeiras. Tirar ritmo desse jogo do Palmeiras. Em relação ao Danilo, eu acho que a gente tem que marcar muito o Marcos Rocha. Assim, se for para tirar qualidade da saída de bola do Palmeiras, inverte Canóbio e Coelho. Bota o Canóbio focado em tirar a qualidade do Marcos Rocha. Que é esse cara que faz a saída de três. E você vai deixar Gomes e Murilo, que são até zagueiros que fazem uma boa saída de bola, mas não tem tanta qualidade com o Marcos Rocha, para fazer essa transição, para fazer essa saída. Então você vai tirar esses caras da zona de conforto. O objetivo do Atlético, nos dois confrontos, é tirar a zona de conforto do Palmeiras. O Palmeiras é o atual bicampeão. O Atlético está invadindo esse cenário. Mas o Atlético não está invadindo para brincar. O Atlético está invadindo para competir. E qualquer time que enfrenta o Palmeiras, ele comemoraria, comemoraria muito, como eu acho que o Atlético tem que comemorar. E está estudando, espero que o setor de análise de desempenho do Atlético esteja estudando, cada detalhe, para aproveitar esses desfocos. Mas repito, adaptabilidade e criatividade, acho que são as duas palavras que o Palmeiras mais perde. Sem Scarpa, talvez o melhor jogador do Palmeiras na temporada, e principalmente sem Danilo, que é esse motorzinho da equipe, esse cara que dá muita dinâmica, dá muito ritmo, no time do Abel Ferreira. O Abel já vai estar preocupado. E repito, Gabriel Menino e Flaco Lopes. Tenho com certeza que vai ser isso, óbvio. Tem a chance do Bruno Tabata, tem a chance, sei lá, o Palmeiras joga com três zagueiros, mas eu aposto em Gabriel Menino e Flaco Lopes.